Quer um desafio de verdade? Aqui estou eu. Ok, Kung Lao. Prove seu valor. Novamente aqui, mano, em algumas partidinhas ranqueadas no MK1, porque eu sei que tem um pessoal que gosta, e eu gosto de fazer esse estilo de vídeo de vez em quando, né? Esse estilo de vídeo é menos editado e tal, direto ao ponto. E, enfim, mano, hoje eu estou aqui, velho, porque eu tenho jogado... Não vou falar que eu não tenho jogado as ranqueadas no MK1, eu até tenho jogado, mas não tanto assim, tá ligado? E, principalmente, não tanto com Kung Lao. Eu tenho jogado mais de Scorpion e, padrão, vocês, eu estive jogando algumas também de Smoke. É, filhão, voltando às origens. Mas, assim, mano, as que eu estava jogando de Smoke eu acabei perdendo, né, basicamente, e as de Scorpion também eu acabei tomando alguns fumos aí, né? O bagulho mesmo é o main, é... Que ele disse o Kung Lao aqui, que está em dia, né? Mas eu pretendo trazer, sim, algumas ranqueadas jogando aí de Scorpion, até porque eu estou low elo, né, mano? Eu não joguei tanto, assim, para subir os elo. Acho que é o segundo patente, para vocês terem uma noção, tá ligado? Vou ter que jogar agora aí. Então, é, vou ver se eu treino também com o Smoke. Eu estou afim de voltar a jogar de Smoke, de fato. Apesar de ser um personagem bem mais difícil, talvez, de jogar do que o próprio Kung Lao aqui, porque ele é um personagem que tem que dominar o cancel dele, né? O cancel dele até hoje eu não aprendi legal, tá ligado? Para mim, o cancel dele é realmente bem complicado de se fazer. Mas, se eu for voltar, eu tenho que treinar esse cancel aí, porque eu quero subir bastante de nível com ele, né? Mas, bom, cai aqui contra um Omni-Man, tá ligado? Então, vai ser interessante essa aqui, mano. Eita, pega, errei aqui a punição já, hein, mano? Para eu ficar esperto. Ai, 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 calma aí, calma aí. Ai, morri. Será? Calma. Nossa, eu tentei fazer o bait nele aqui. Toma, vai cair. Eu não sabia, velho. O Goro me salvou demais, mano. Beleza, eu consegui vencer a primeira lutinha aqui contra ele, né? Tipo, a primeira de três, né? Melhor de três, no caso. E talma, mano. Felizíssimo Kung Lao. Você é o bravo. Bora, mano. Agora, a segunda luta aqui contra esse mesmo cara, né, mano? Vamos ver aqui se eu consigo amassar de novo. Isso aqui é a primeira partida do meu time, inclusive, né? Eu já abri aqui gravando aqui para vocês que curtem. Ah, mano. Acabei errando aqui o combinho, tá ligado? É bom, né? Já avisei que é a primeira partida do dia, então estou passivo para desculpas, tá ligado? Opa. Acabei tomando a punição aqui. Vou fazer o árvore. Acho que nem precisou. Ahn. Vou dar uma testada nele aqui. Vamos ver se ele está em dia. Vamos ver se a reação do homem está em dia. Ahn. 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 Estende. Ah, mano. Não quebrou o árvore dele, velho. Sério. Ih. Tchau. É o Kung Lao. Mano, o Kung Lao é muito bom de jogar, na moral, velho. Acho que não teria outro personagem nesse jogo que, tipo, me agradou tanto. Igual o jeito de lutar do Kung Lao. Tipo, um que eu estava até me interessando a querer começar a jogar era o Liu Kang, tá ligado? Só que o Liu Kang é muito zone. Como eu já falei para vocês, eu não sou tão fã, assim, de zone, né? De personagem com muito zone. Então, é. O Kung Lao continua sendo uma das melhores opções aí para mim atualmente. Eu gosto do Liu Kang pra caramba, como eu já falei para vocês. O personagem favorito de MK. Ah, sim. Que botadão que eu tomei aqui, filho. Como eu falei, né? O Liu Kang é o meu personagem favorito de MK. Mas, mesmo assim, mano. Não sei se eu tenho vontade de jogar com ele, tá ligando? Agora, eu acertei essa parada. Beleza. Ele vai querer fazer o arma, ó. Não fez. Ah, mano. Ele errou o chute, velho. Ele ia ser punido aqui. Overhead. Low. Ele pegou ainda. Ele pote, mano. É, Omni-Man. Acho que aqui já era. Aqui não tem muito mais o que você fazer, não. Você vai tomar essa punição. Ah, ah. Armor. Errei. Calma aí, calma aí. Calma. Ele fez essa ruína. Nossa, você ainda puniu, velho. Tchau. Quase que eu perco ainda, velho. Foi por pouco essa brincadeira aqui, mano. Mas, enfim. No fim das contas, acabei vencendo ele aqui. Receba. Eu vou finalizar ele assim, ó. Ah, não consegui, velho. A gente finaliza assim, então. Venceu aqui a primeira, mano. Contra o Omni-Man. Vamos ver quem que eu vou pegar na próxima. E se eu vou continuar vencendo. Espero que sim. Nossa, mano. Olha essa skin aí da Kitana, velho. Que da hora que tá. Cê é louco, filhão. Skinzona parece de, sei lá, Elka. Sei lá, né, mano. Bagulho natalino assim. Bem da hora, mano. Curti. Mas, enfim. Cair contra uma Kitana, como vocês podem estar vendo. Vamos tentar aqui amassar ela. É bem difícil cair contra alguma Kitana no jogo. O pessoal não curte jogar tanto. Não é porque não curta em si, né. Mas é difícil o pessoal jogar com a Kitana aqui. O que eu mais vejo, mano. Vamos parar pra pensar aqui. O que eu mais vejo nessa naqueada de MK. Eu vejo bastante Johnny Cage. Kung Lao também não é tão frequente assim. Omni Man. Eu até que vejo com uma certa frequência. Mas talvez o que eu mais vejo seja o próprio Johnny Cage mesmo, mano. Johnny Cage eu vejo bastante. Até o Kenshi, assim, que é bem forte. É difícil ver, tá ligado? Nossa. Aqui eu já fui, mano. Tá. Aqui as coisas vão ser um pouco mais complicadas. Porque ela vai ficar fazendo zoning. Então tá. Deixa eu focar aqui pra tentar vencer essa Kitana aqui, mano. Eita nóis. Vambora, vambora. Agora ficou um bagulho insano aqui, hein, mano. Pior que o cara tá de Kitana. E além de estar de Kitana. O cara tá de Camillion, tá ligado? Fazendo zoning demais, mano. Isso é louco. Ok. Não asquei, velho. Ah, mano. Não me atingiu ainda, velho. Eu não vou nem quebrar, mano. Não tô nem aí, velho. Eu não vou nem quebrar, mano. Tô com três barras daqui. Não vou quebrar. Beleza. Consegui punir. E aqui já era, hein. Ai. Não acredito. Aqui já era. Ganhei no detalhe, mano. Beleza, velho. Consegui ver isso aqui. Um round, um a um. Aqui eu vou ter que dar uma focadinha, mano. Porque essa Kitana aqui é meio complicado o personagem com zoning demais, né. Principalmente eu que sou um personagem mais pushdown, assim, tá ligado? Então eu tenho que manter a proximidade. Nossa, tá bem overhead da menina, velho. Ai, ai, ai. Ixi, tô bem combo ainda. Não tem barro, então tá bem tranquilo. Bem tranquilo é forte, né. Tá mais tranquilo. Beleza. Mano, que chatice, velho. Esse zoning. Isso aqui é zoning? Então vamos fazer zoning, então, mano. Vamos fazer projeção, então. Já que você quer fazer... Ai, me lasquei. Puta, rapaz. Nossa, mano. Eu não consegui punir. Não, mano. Eu não consegui punir. Cara, olha o brutality, velho. Ah, é? Ah, é? Ah, mano. Agora ela mudou até de skin aqui, filhão. Olha aquela skin que me fez ela ganhar de mim, velho. Vamos tomar mais cuidado agora. Principalmente em relação... Ah, vai precisar se tomando grab, velho. Mas principalmente em relação ao zoning, tá ligado? Que é o maior problema, eu acho, dela aqui que eu tô tendo atualmente. Então eu tenho que tomar cuidado com isso aí, né. Vai ser um negócio extremamente chato de lidar. Tem que lidar. Ah, não tem jeito, né? Hum, errei o web. Ai, mano. Me puniu aqui de novo. Vou tentar evitar fazer pro block também. Calma aí. Até a proximidade. Ah, agora... Agora você foi punida. O maior tem que acertar, velho. Ai, 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 ai. Beleza. Porra, me ferrei, velho. Caraca, mano. Ela deu muita sorte, velho. Sério, ela deu muita sorte, mano. Mas muita sorte mesmo, velho. Nossa, que isso. Como é que não quebrou o armor dela, velho? Nossa, é complicado, hein, mano. Vou colocar aqui. Aqui tá complicado, filho. Beleza. Busquei, mano. Busquei, velho. Agora eu tive que ficar até quento aqui pra dar uma focada a mais. Consegui vencer um round. Se eu perder, já era. Então eu tenho que focar aqui, mano, pra tentar vencer, né? Pô. O maior êxito possível. Então vamos tentar combar ela aqui no canto. Tô errando muito combo, velho. Na moral. Ai, tomei uma punição do agarrão. Toma. Consegui vencer ela aqui. Utilizando a estratégia do gorinho. Mano, caraca, velho. Tô tendo que focar muito nessa daqui, tá ligado? Ultimamente nas partidas, né? Nos jogos que eu tô gravando... Nos MK que eu tô gravando na vida. Tô ficando muito quieto nos vídeos, né? Mas não tem como, né, mano? Tô botando foco pra caramba pra vencer dos bichos aqui. Bom, agora a gente vai pra última luta aí. Vamos ver se eu vou conseguir vencer essa parada, mano. Eu espero que sim. Obviamente, mano. Toda hora eu caio nesse date, cara. Nossa, que grab chato, mano. Ok. Ah, fui punido ainda por cima. Não tanto assim, mas fui. Beleza. Vamos tentar aqui pra testar alguma... Meu Deus, não é possível, cara. Meu dedo vai automático. Só que agora não deu punimento de upblock, né? Pelo menos isso. Tá. Ok. Vamos lá. Tentar manter a proximidade dela aqui. Milena salvou o arco, cara. Ai, como é que pode, mano? Na moral. Tá, quebrou. Vamos, 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 vamos. Tomei ainda, né? Meu Deus, né? Que zoning maldita é esse, mano? Ok, mano. Emendei um super combo aqui, basicamente. Pra conseguir fazer aqui o fatal blow emendado, tá ligado? E por algum motivo ele não tá apertando pra defender. Eu vou se tomar aqui que é pra amassar mesmo, mano. Caraca, consegui fazer legal, hein, velho? Combinho aqui, emendei. Vamos ver aqui quanto vai dar. 400 e pouco, 423, tá ligado? Isso aqui já vai dar uma apavorada boa nela. Principalmente se eu começar a fazer esses zonings assim. E ok, consegui vencer, mano. Cara, mas que zonamento chato dessa quitana, mano. Mas eu acredito. Eu acredito que dá, velho. Vambora. Ah, ah. Ok, já gastou as barras que ela tinha. Ah, mano, olha que pra eu apertar. Não aperto, né? Incrível. Incrível isso. Tem que quebrar. Beleza. Boa, gorinho. Nice. Nice. Mano. Cara, não tem barra. Não é possível que ela me dá tanto dano assim. Tem que ter punido o D2. Loucura. Ok. Aita, que que é isso, mano? Que que dano do diabo, cara? Cara, meu. Que que é isso, velho? Caraca, não dá, mano. É o cão, velho. Essa quitana é o cão, mano. Na moral. Final round. Fight. Quebrou. Quebrou no final, velho. Porque... Hum... É agora, hein? Nossa, mano Eu tive que focar aqui muito Mas muito mesmo Mas eu consegui vencer, velho Caraca, mano Que quitana chata, velho Embaçadíssima Joga demais, mano Isso é louco Que aperto, velho Que aperto que sofri agora Uh Respira aí, de boa Mas enfim, mano Basicamente isso aí foi o vídeo de ranqueada De hoje, cara Nossa, eu deu mó trampo Filhão, vencer essa quitana aqui Eu consegui me adaptar Em algumas coisas ali, né, velho Enfim, eu acabei vencendo Mas deu muito trabalho Esse zoning foi insuportável Principalmente por causa da Camillion também, tá ligado? Era uma zona em cima Zona embaixo Nossa, foi doideira Mas é nóis Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí se vocês querem mais vídeos de ranqueada Aqui no canal Sejam vídeos mais simples assim Pode ser que eu traga com outros personagens também Como o próprio Scorpion Ou até mesmo o Smoke Como eu havia dito Mas é isso Espero vocês na próxima E tchau